As coincidências com a atual realidade e o livro de George Orwell, 1984, são surreais. Você acha que ele foi instruído ou sabia de certas coisas porque ele era da elite, ou foi pura intuição? Bem, ele sabia, ele sabia de toda a agenda que o governo oculto iria começar a realizar por trás principalmente da agenda comunista dentro da política social. Sabia também da agenda de outros líderes, de outras nações, de outros grupos que estariam compactuando com este movimento. Então ele apresentou isso no livro dele, não sabemos se foi por um movimento programado do próprio G.O., usando ele como laranja, ou se ele tinha informações diretas e que iria passar de forma subliminar para despertar a humanidade. Que não era tão subliminar assim, foi bem escancarado. Para quem não conhece ainda o livro, em 1984, George Orwell, veja, e tem o filme também. É bem pesado assim, mas é interessante a gente ter uma noção do que foi apresentado lá atrás e hoje tudo isso está acontecendo. Também não deixem de pesquisar sobre Albert Pike, as cartas de Albert Pike, que ele deixou bem claro ali como seria o modus operandi do G.O. nessa implementação. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Pesquisem sobre Albert Pike e vejam o resumo deste livro, 1984, de George Orwell. Vocês vão entender que tudo estava programado, estavam jogando na cara da população o que iria acontecer. Exatamente isso. Gostaria de saber se os livros da Operação Cavalo de Troia retratam Jesus realmente, ou é só fantasia. O primeiro livro de J.J. Benítez, Operação Cavalo de Troia, o livro 1, tem informações interessantes, vale a pena ler. Só o primeiro livro. Os outros, não necessariamente. Então o primeiro livro da Operação Cavalo de Troia, sim, tem informações ali que batem com muitas coisas que serão reveladas no futuro sobre Jesus Cristo e a sua relação com os dimensionais, com os extraterrestres. Escutei um audiolivro que está no YouTube, que se chama O Livro de Enki. Ele é legítimo e se encaixa com as pesquisas ou tem muitas coisas adulteradas, assim como na Bíblia? O Livro Perdido de Enki, na verdade, foi uma compilação do autor Zecharia Sittin. Ele fez uma espécie de romance, porque ele teve acesso às tábuas de argila da Suméria. Ele traduziu muitos textos, muitas tabletes de argila, e ele compilou, no Livro Perdido de Enki, essas informações. Só que aquele livro não é uma tradução direta das tábuas. É uma interpretação e um ajuste que o Zecharia Sittin fez na história, resumindo o que ele traduziu das tábuas. Então, é importante ler esse livro? Sim, tem muitas informações interessantes, só que muitas coisas ali foram adaptadas ao heliocentrismo, muitas informações foram mexidas, né? Então, 60% do livro podemos dizer que bate com a história verdadeira da tradução encontrada nas tabletes de argila da Suméria. 40% já é um pouco de interferência do autor Zecharia Sittin, né? Até porque ele foi influenciado pelo G.O., não permitiram que ele mostrasse tudo, né? Que ele tinha tudo acesso. Inclusive, ele leu mais de duas mil tábuas de argila. Então, ele sabia muita coisa, mas ele foi proibido de passar isso adiante. Então, ele teve que adaptar nos livros dele uma narrativa que foi permitida passar na época. E hoje a gente tem os livros dele como uma fonte de pesquisa, mas temos que buscar também as traduções diretas, né? Aqui no Brasil, nós não temos muitos livros traduzidos com as tábuas de argila de forma direta, sem interpretações. Mas na Europa existem alguns livros, nos Estados Unidos também, né? Então, o Zecharia Sittin, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de cautela, mas a título de pesquisa é bom ler, estudar, ter um pouco de informação do que ele passou. Então, o livro perdido de Enke é bom, sim, vale a pena ler. Todos têm que ler esse livro, mas com bastante discernimento e sabendo filtrar as informações, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.